Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus! Mais uma vez, eu pastor Vâncio Medeiro com dicas de como pregar. Hoje preparei aqui um esboço que você pode usar nas suas administrações sobre o tema, o poder da palavra de Deus. Verifica se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like para reforçar o nosso canal, eu serei abençoado e você também será abençoado. Vamos então diretamente para a tela do nosso computador. Aqui está a tela do nosso computador e o tema é, como eu disse, o poder da palavra de Deus. Tema, texto, introdução e aqui os tópicos desse sermão. Claro que o primeiro passo é você, antes de preparar a mensagem, claro, você vai falar com o autor da Sagrada Escritura, o Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo nas suas orações, ele vai te direcionar a uma mensagem. Depois que o sermão estiver todo pronto, você vai apresentar para o Espírito Santo, para que ele possa te usar no dia da administração, te fazer lembrar tudo que você anotou, tudo que você estudou. Bom, então o tema é o poder da palavra de Deus. É interessante a mensagem sempre ter um tema, isso ajuda muito a compreensão de quem vai ouvir. As pessoas vão entender o que será falado através do tema abordado o assunto. Ela vai já saber o que será abordado o assunto, isso é muito importante. Bom, claro, é preciso aqui, depois de um texto como base, eu escolhi Lucas capítulo 5, versículo 5, que está escrito assim, e respondendo Simão, disse-lhe, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Então aqui é o texto básico, que tem tudo a ver com o tema, o poder da palavra de Deus. Então o tema tem que, ele tem que haver com o assunto que você vai abordar. Não pode dar um tema totalmente oposto à sua mensagem, tá bom? Vamos lá. Depois da introdução, comente sobre a origem da Bíblia, etc. Já que o tema é o poder da palavra de Deus, você pode abordar aí na introdução rapidamente, comentar algo sobre a Bíblia, a origem da Bíblia, né? Bem resumidamente. Um pouquinho sobre o nascimento das Escrituras Sagradas, o poder que ela tem, você pode abordar na sua introdução, tá bom? Bom, baseado nisso, começa aqui então o desenvolvimento, os tópicos aqui. O primeiro tópico é, olha só, olha só que os tópicos, ele tem a ver com o tema. A palavra purifica. Tudo isso faz parte do quê? Do poder da palavra de Deus. Então, ou seja, o primeiro tópico aqui, a palavra de Deus, tem poder de purificação. Onde está a base? Um dos exemplos que eu peguei aqui, Efésios, capítulo 5, versículo 26, está escrito. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, consegue observar que aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 26, mostra que a palavra tem o poder de purificar, de uma forma simbólica, aqui por meio da lavagem de água pela palavra de Deus. Então, espiritualmente, com certeza, a palavra tem poder de purificar das nossas impurezas. Talvez você pode questionar, mas o que purifica é o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus. Sim, nos purifica de todo o pecado. Mas, é através do quê? Da palavra. Consegue observar uma coisa, completa a outra. Porque, como é que eu vou conhecer o poder do sangue do Cordeiro, se não for por intermédio da palavra de Deus? Então, a palavra de Deus é o princípio que me levará ao conhecimento do Cristo Jesus, e ali eu serei, vou sendo purificado, conforme eu vou lendo a palavra de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Conforme eu vou conhecendo a verdade, eu vou deixando a mentira de lado. Consegue entender? Quando eu vou deixando aquilo que eu achava que era certo, a palavra vai me corrigindo. Então, automaticamente, quando eu vou deixando a minha vida sem conhecimento da palavra de Deus, aquilo que desagrada ao Senhor, automaticamente a palavra vai limpando os meus caminhos e a minha vida. Então, você pode abordar o primeiro tópico aqui. Todos os tópicos, em todos os vídeos eu comento que você pode ampliar. Aqui é apenas um resumo, um pequeno esboço que vai te ajudar, tá bom? Bom, partindo para o segundo tópico. Sobre o poder da palavra de Deus. A palavra também tem poder de quê? De iluminar. A palavra de Deus nos ilumina. Observem bem, texto base, Salmos 119, versículo 5, está escrito, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se lâmpada para os pés é a palavra de Deus, ela vai iluminar os nossos caminhos. Ela vai iluminar os nossos passos, por assim dizer, para que a gente não venha tropeçar nenhuma pedra. E luz para o meu caminho. Ela vai iluminar o meu caminho. Além de ela servir de luz para que eu não tropece nenhum buraco, nenhuma pedra. Ela vai clarear o meu caminho. E assim eu vou caminhar tranquilamente, cabeça erguida, glorificando o Senhor Jesus. Um outro texto básico aqui, que é a palavra ilumina. João 6, 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Em outra tradução, para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Ou seja, o que que Pedro está nos ensinando? Sem a tua palavra o homem anda na escuridão. Sem a tua palavra o homem anda tropeçando em armadilhas do adversário. Mas só o Senhor é a luz para o nosso caminho. Para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Ou seja, Pedro reconhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Também no segundo tópico você pode desenvolvê-la conforme Deus for te orientando. Partindo para o terceiro ponto aqui. Olha só o poder da palavra de Deus. A palavra alimenta. Lembra? Mateus 4, versículo 4. Jesus diz para Satanás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de meu pai. Então a palavra tem poder de alimentar. João 6, versículo 48. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Olha só o simbolismo, a comparação figurativa. Jesus falando que ele é o pão. E nós se alimentamos do pão de cada dia lá na oração do Pai Nosso. Então a palavra também nos alimenta o próprio Senhor Jesus. Conferiu isso quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. Então, queridos, a cada tópico você pode ampliar conforme Deus for te direcionando. Vamos para o quarto tópico aqui. Olha só o poder da palavra de Deus também. A palavra liberta. Então o poder da palavra tem o poder de libertar. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se eu não me engano, está no verso 36. Então a palavra tem poder de libertação. Sendo assim, vamos partir para o último ponto aqui. Olha só o poder da palavra de Deus. A palavra nos limpa. Semelhante ao primeiro. João 15, 3 está escrito. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra tem poder de nos limpar. Ela se encaixa muito com o primeiro tópico, que é a palavra purifica. Tá bom? Tudo isso aqui é importante de você falar. Bom, sendo assim, partiremos para o último ponto. Lembrando a vocês que aqui é bem objetivo, sem enrolação, tá bom? Bem objetivo para não te cansar. Com certeza, através desse esboço, Deus vai ampliar essa pregação e Deus vai te usar. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Vamos assim então partir para o sexto tópico aqui. Olha o poder da palavra de Deus. A palavra nos santifica. O que é santidade ou santificar, né? Santidade é viver separado. Ser separado. Ser santo, por assim dizer. Ser separado das coisas do mundo. Não deixar que o mundo, o sistema, venha nos corromper. E a palavra de Deus tem esse poder de nos santificar. João 17, 17 vai dizer assim, ó. Santifica-os na verdade. Porque a tua palavra, ela é a verdade. Santificamos, somos santificados pelo poder da palavra de Deus. Olha só que interessante. Tudo isso, o poder da palavra de Deus tem apenas, separei aqui, seis tópicos. Vem a conclusão. A conclusão, a conclusão você pode dizer, ó. Medite na palavra. Se alimenta dela. E tudo isso acompanhará a sua vida. Então, qual que é o objetivo desse esboço? O objetivo desse esboço é mostrar o poder da palavra de Deus. Que ela é viva e eficaz. Que não é apenas um livro como outros qualquer livros. Não. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, ela tem vida. Poder de limpar, purificar, nos alimentar. Enfim, ela é completa para as nossas vidas. Então, o objetivo desse tipo de sermão é motivar os ouvintes a se interessar mais por estudar a Bíblia Sagrada. Porque ler mais a Bíblia e meditar na palavra de Deus. E assim, crescer não somente na graça, mas no conhecimento como a própria palavra nos orienta. Tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida. Lembrando a você, toda semana nós temos dois vídeos, quarta-feira e sexta-feira. Nós liberamos esse tipo de conteúdo, como pregar sobre tal assunto. Tá bom? E também, nos domingos, no domingo sempre, no horário das 16 horas, a gente libera também um vídeo aí. Tem vários vídeos sobre aplicações bíblicas. Esse é o nicho principal do nosso canal. Que Deus possa abençoar a tua vida. Até a próxima dica. É claro, se o nosso Deus permitir. Deus nos abençoe. Um forte abraço.